O que é isso, cara? Obrigado, produção, né? Vou contar a história dela. Você conhece a história? Vou contar. Eu tinha que escrever esse arranjo para a gente ir gravar para o festival. E o Mongó tinha uma música que era assim. Eu voltei para a minha terra, que beleza de lugar. O passarinho, ele tem por quem voar. Quando liga a casa branca, eu nasci nesse lugar. Ele fez muito menino, ele fez criança essa música. E eu escrevi esse arranjo aí para essa música. Aí eu cheguei no estúdio e não tinha ideia nenhuma para o agonia. Aí fiz dia e escrevi isso aí. 31 anos depois eu vou revelar isso. Oh, meu Deus. Se fosse resolver... Se fosse resolver... Se eu tentasse entender... Se eu tentasse entender... Por mais que eu me esforçasse... Eu não conseguiria... E aqui no coração... Eu sei que vou morrer... Um pouco a cada dia... Mas sei que se perceba... A gente se encontra... Para um outro dia... Eu vou pensar que a festa... Vou dançar, cantar... É minha garantia... E vou contagiar... E vou contagiar... Diversos corações... Com minha euforia... E a amargura e o tempo... Vão deixar meu corpo... Minha alma... Mas sei que se perceba... Mas sei que se perceba... A gente se encontra... Para um outro dia... P repentance... Vai se terminar... Mas sei que me não é uma tomada... Uma tomada... Olha conhecimento! A ver, alguma... Obrigado.